Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou Uali e hoje pessoal, estou aqui na Total Fiat Yatibai e vou mostrar para vocês essa Fiorino 2023, tá? Endurance, motor 1.4 Flex, ela que agora tem sua irmã na Peugeot, que é a Partner, que é o mesmo carro, mesmo motor, só vai mudar logo e pequenos detalhes, muito pequenos detalhes, tá? O preço dessa aqui está por R$ 109.685,00, e se você quiser uma Fiorino ou qualquer carro da Fiat, entre em contato com a Karen, consultora super atenciosa aqui da Total Fiat. Olá, eu sou a Karen, aqui da Total Fiat Yatibai, o meu contato está aí abaixo do vídeo, e eu vou ter o maior prazer em dar todas as informações que você precisar a respeito da linha Fiat. Bom, então começando aqui pela dianteira, essa linha nova da Fiorino tem uma cara bem mais agressiva, né? Esse para-choque foi trocado, com esse grafismo aí, tem o farol de neblina aí também, farol alto e baixo no parábola principal e seta no canto, tá? Vai ter a bandeira em talha ali, charmosa, e a logo Fiat Central. Essa aqui é a chave dela, então função de fechamento e abertura, e o botão do canivete aqui é pela logo, tá? Tem esse detalhe aqui com esses carocinhos também, sensores, sensores não, é um destaque aqui para você sentir a chave, né? Atrito da chave. Bom, a parte de rodas são 14 pneus 17570, perfil alto, vai ter aí os retrovisores preto fosco, esse detalhe aqui com assinatura Fiorino, na lateral, as maçanetas também em preto fosco, antena mais acima, tá? Lá dos detalhes, atrás, o conjunto óptico na vertical, a seta mais ao meio aqui, luz de ré aqui próximo também, assinatura da versão Endurance mais abaixo, refletores na parte inferior, brake light mais acima, né? Olha só, e a placa aqui mais na esquerda. Ao fazer a abertura dela, vai ter aqui esse estágio aqui, né? Para puxar, ó, você empurra com muita facilidade, eu consigo fazer com a mão, e vai ter uma abertura maior, né? Isso dos dois lados, a abertura aqui da outra porta desse lado, ó. Então é muito simples, só puxar aqui, na verdade empurrar, né? E ele solta, ó, você vai ter uma abertura maior. Ó, aqui mais abaixo, no caso, não vai ter o step, ele fica lá dentro da cabine, né? Dá para ver aqui os feixes de mola, os longitudinais. Aqui, a parte de trás, vai ter uma litragem de 3.345 litros e suporta a carga aí de 650 quilos, tá? Aqui, na parte de trás, vai ter iluminação também, ó, opção de iluminação, né? Tem esses protetores laterais aqui, para não ficar enganchando, porque aqui tem uns buracos, né? Tem uns vãos aqui da estrutura do carro, né? Isso aqui desce até embaixo, vai ter esse plástico aqui. Aqui, ó, também tem um porta-objetos, né? Então, com a capacidade de 10 quilos, no máximo, né? Vai ser aí essa parte superior aqui, da parte da cabine principal. Dá para ver aqui, né? Então, tem o formato aqui já do step, que ele fica aqui na direita, tá? Fixações aqui na lateral, tá? Olha só. Para fechar, não tem segredo, não precisa vir aqui apertar, né? Como é para abrir, é só vir, que ele já faz o travamento, automaticamente. Já tem um sistema aqui que já fixa, ó. Então, você que vai fazer o fechamento aí, é primeiro esse lado, depois o outro, né? Aqui na porta, o destaque é esse porta-maquininha, né? De cartão. Vai ter os vidros elétricos, os retrovisores é simples. Esse banco aqui da estrada, ó. Então, agora na Fiorino, muito massa, né? O grafismo. O step, que fica aqui desse lado. E as ferramentas ficam aqui abaixo do banco do motorista mais atrás. Essa aqui é a visão em primeira pessoa. O volante com base achatada é bem bonito, né? A direção é hidráulica, né? Assistida. Essa aqui é a visão em primeira pessoa. O volante com base achatada. Direção hidráulica. Vou colocar aqui a parte de ignição para vocês, ó. Para fazer essa varredura inicial, tá? Então, parte de cluster aqui, marcação na... Aí, ó. Aviso de combustível baixo. Então, marcação de rotação na esquerda. Combustível, a marcação aqui. E temperatura do líquido de radiador aqui, tá? Líquido de arrefecimento. Vai ter aí o botão, os botões no caso aqui, né? A regulagem. E aqui também, né? A parte de trip pelo botãozinho aqui na haste de... Limpador do para-brisa. Então, parte de trip e autonomia, né? Essas funções. E aqui seria mais uma questão de configurações. E aqui o limitador de velocidade para você programar. Para dar o aviso sonoro. Horas para regular. Aqui parte de manutenção também, né? Aqui vindo mais para cá vai ser o controle de tração para desacionar. E aqui o farol de neblina, o acendimento. Por aqui pela parte central no estilo piano. As saídas de ar na vertical. Aqui vai ter o ar-condicionado de série, né? Com circulação e a entrada de ar que vem lá de fora. Tomada de carregamento. Esse porta-objetos aqui. O de baixo. E aqui no painel ali principal. Vai ter iluminação aqui dentro, tá? Porém, ele está no modo transporte. Então, não acionou aí. Aqui também tem iluminação, ó. Porém, está no modo transporte também. Não dá para mostrar. E aqui, apenas o suporte para você colocar o documento do carro. Porém, não tem espelhinho dos dois lados. O volante, eu não sei se eu falei, mas ele vai ter a regulagem de altura. Então, isso aqui é muito bom. Carro de trabalho. Acho que é obrigação todos ter, né? Antes não tinha, galera. Agora tem, né? Nessas linhas novas aí. O câmbio C513. Câmbio bem macio, com a ré para trás. No padrãozinho Fiat aí. E é isso. Freio de estacionamento aqui naquele sistema, né? Mais gordinho. E o motorzinho 1.4 lá, que eu vou mostrar para vocês agora. Aberto aqui o cofre. O destaque é a manta no capu. O motor é 1.4, 4 cilindros, 8 válvulas. Com correia dentada. Fire, né? Esse motor aí tem 86 cavalos no etanol e 84 na gasolina. E torque aí de 12.2 kgfm no etanol e 11.8 na gasolina. Acoplado ali com a caixa manual de 5 velocidades, né? O C513. Só para a pessoa ter uma noção mais ou menos do desempenho. Não que é um carro para correr. Mas ele vai fazer 0 a 100 em 13.7 segundos. E velocidade final em 160, tá? Isso aí dá para ter uma noção mais ou menos da potência, né? Até para analisar mais ou menos a carga que a pessoa vai levar, né? Pois ela suporta aí uma carga mais ou menos ali de 650 kgfm. As médias de consumo do carro são essa aqui, ó. 8.1 etanol cidade e 11.7 na gasolina. E estrada 8.4 etanol e 12.4 na gasolina. Certo? Então está visto para vocês ela nos detalhes. O farol também tem uma máscara negra aqui, né? Que eu não mostrei. E é isso, pessoal. Interessados, entrem em contato com a Karen. Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!